E aí pessoal ligado aqui no nosso canal, aqui quem fala é o Custelinha Gamer e seja muito bem-vindo ao canal Custelinha Gamer, isso aí manos. Antes da gente começar o vídeo aí, eu já peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e comentem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que estão achando do eFootball, manos. Pra mim o jogo está muito bom, está muito bom, isso mesmo caras, eu estou gostando do jogo. E hoje é o nosso último dia aí de pré-temporada, a temporada Valer mesmo começa amanhã, a Liga eFootball começa amanhã, então dia 21 do 4 aí vai começar a Liga eFootball. E vamos ver aí como eu estou, como a gente aí está preparado aí pra começar aí a Liga eFootball, manos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso plano de jogo aqui. Como vocês podem ver, esse aí é o nosso time, pra mim o time está muito bem equilibrado, está bem equilibrado mesmo. O Gabriel Martinelli que ainda tem que dar um upzinho nele, o Fabregas também, mas no restante os nossos jogadores estão muito bem, estão progredindo bastante aí dentro do jogo. E o time está bom, manos, eu estou gostando aqui do time, estou gostando dessa formação aqui que eu estou usando. Esse treinador aqui, o... qual é o treinador mesmo? Cristobal Buena, muito bom, muito bom, gostei mesmo. O estilo de jogo dele é de contra-ataque, né? Então por isso eu dei um up também nos jogadores no estilo de jogo aqui. Eles tem um... aqui, vamos ver em detalhes aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Contra-ataque... bom, o Neymar eu ainda não botei o contra-ataque no Neymar, mas o restante aqui, ó. Fred, vamos ver o contra-ataque aqui do Fred. Ué, cadê, cadê, cadê? Mas era pra tá, vamos ver aqui nos... aqui em meu time, aqui eu acho que vai estar mais exemplificado o que eu estou falando. Vamos pegar o Gabriel Martinelli, ali, ó. Pode ver aqui o estilo de jogo do time, o Gabriel Martinelli ali com contra-ataque 87. Então eu, sim, eu treinei esses requis... esses... o estilo de jogo do time. Cada um deles, cada um dos titulares aqui, eu treinei esse estilo de jogo. Por isso que o Neymar aqui, ele aparece a cartinha 89 e quando a gente entra aqui no nosso time, ele está 91. E também aqui nas táticas, né, aqui o estilo de jogo do time, eu botei no estilo de jogo do nosso treinador aqui, contra-ataque, né? Se eu botar em qualquer um desses outros aqui, meus jogadores vai... vai diminuir o overall deles. Então eu deixo no estilo de jogo do treinador e treino também o estilo de jogo dos meus jogadores. Então, sem mais enrolação aí, vamos para uma... uma rápida gameplay aí. Primeiramente, deixa eu ver aqui o que eu ganhei aqui na minha caixa de entrada aqui. Amanhã já começa a Liga e Futebol, mano. Estão todos preparados aí? Os times já estão montados? Como está o time de vocês aí? Comenta aí nos comentários. Tá aí, temos 94 mil de... 94 mil aí de GP, né? Deixa eu ver aqui a loja de pontos e Futebol. Eu ainda não vinculei, né? Detalhes... vamos ver... detalhes... Vamos ver pontos e Futebol. Aqui tem jogadores, né? É, cada semana... cada dia vai... vai trocando aqui os jogadores, né? A gente só tem 600 e Futebols points. Mas... Se for 5 mil toda semana aí vai... é pesadinho, né, mano? Para te conseguir uma... uma cartinha diferente aí, né? 5 mil é pesadinho. Aí tu tem que botar um cashzinho no jogo. Aí começa... Começa aquele pay to win do caramba, né? Mas vamos lá. Vamos aqui para o Dream Team. Eu já completei todos os desafios aqui que a gente tinha, né, mano? Inclusive, eu só estou fazendo esse aqui agora do World Wide Clubs. Que daí a cada partida que a gente joga aqui, a gente ganha um 100zinho aqui de GP, né? É que eu estou participando. Eu acho que eu perdi a última, não me lembro. Mas, caras, eu estou gostando muito do jogo. E estou gostando do meu time, cara. Meu time... eu montei um time maneiro até, mano. A grande estrela é o Neymar, né? Mas o time está maneiro. É, eu estou com 3 vitórias seguidas aqui, ó. 4x2, 3x0 e 2x1. Mas vamos ver aqui o histórico completo. Vamos ver. 4x2, 3x0, 2x1. Daí eu perdi ali para a Konami de não sei o que ali. Eu acho que é Konami de... né? Perdi para ele de 3x2. Empatei com o River Plate aqui 0x0. Ganhei de 6x1 do Kila. Ganhei de 6x1 do Boca Juniors. Ganhei de 5x0 do Matsi... Esse cara aí. 5x0 no São Paulo. 5x0 no próprio Grêmio, né? Ganhamos aí. E aqui a gente perdeu para o São Paulo de 4x2. Ganhamos de 6x2. Perdemos de 3x1. Empatou 1x1. Ganhamos de 4x1. E perdemos de 3x2. Mas pode ver aí que quando a gente perde é uma vitória assim... Os adversários eles não têm... Não têm muita paz com nós, né? Manos. A gente... A gente não perdeu nenhuma de goleada assim. Mas a gente já meteu em algum sacode aí, ó. Já meti alguns sacodes em alguns players aí. 6x1, 6x1, 5x0, 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 5x0. 3 seguidas 5x0 aqui, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aí na gameplay. Vamos firme e forte aí. Amanhã começa aí a Liga e Futebol. Pela data deles, né? Dia 21 do 4, que começaria a Season 1. Tomara que comece, né? Que não seja adiado. Eu não cheguei a ver nenhuma informação atualizada sobre isso. E realmente vai começar amanhã. Mas esperamos que sim. Estou gravando esse vídeo aí no dia 20 de abril de 2022. E vamos lá. Buscando adversário aí. Gameplay maroto aí pra vocês. Aí, encontrou o adversário, pessoal. Vamos ver quem é o nosso adversário. É o Terrível. Ó, o time dele tá forte, hein? O overall do time dele ali é parecido com o do nosso time. Não vi ele se era maior ou menor. Eu não vi realmente se era maior ou menor a pontuação do time dele. E, caras, como será que vai ser a Liga e Futebol, né, mano? Eu sei que vai ser uma Season 1 por mês, parece, né? Vai ser uma Season 1 por mês. Então, não sei. Vamos ver. Amanhã a gente vê aí como é que vai começar. E como é que vai ser classificado os grupos, né? As divisões, na verdade. Se todo mundo vai começar de baixo. Ou se vai ter um nivelamento de acordo com o número de vitórias ali. Não sei como vai ser. Mas vamos lá. Nosso Sanduba é o nome do time do cara. Ele tem ruim pra Patricio, Kielin, Piquet, Bissin, Guerreiro, Moldovanu. Moldovanu. É, velho. Vamos lá, vamos lá. Espero que saia uma gameplay boa aí pra vocês. Uma gameplay... Que a gente consiga ganhar, pelo menos, né? Mas, mesmo não ganhando, esse vídeo vai pro YouTube, mesmo assim. Ainda não peguei o mod aí de tirar torcida, manos. Então, eu ainda tô com torcida no jogo. Não sei ainda se foi lançado o mod. Se foi lançado o mod, deixa aí nos comentários o link aí que eu vou catar esse mod aí, manos. Pra ver se melhora o FPS, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Vamos apertar essa saída de bola aqui. Mas já, 1x0. 1x0 aí, pessoal. Gol do Neymarzinho. Neymar aí, que é o artilheiro do time, mano. Depois eu vou ver ali quantos gols ele tem, mas ele é o artilheiro do time aí. 1x0 já pra nós. E, se eu não me engano, o líder em assistência é o Fred. Deu uma picotada aí. Não gosto quando dá esses travamentos, quando a gente tá gravando aí. Mas só dá quando grava mesmo. Essas pequenas... Era pra ter apertado o X antes. Passa apertado, não rolou. Falta. Hum, aí é perigoso, hein. Se o cara sabe bater falta, é caixa. Se o cara souber bater falta, é caixa aí, mano. Hum, quase, hein. Bateu bem. Aí, passe bom. Gabriel Martinelli. Puta merda, não tinha ninguém na área. O Neymar tava recém chegando. Não foi falta no Fred. Tomou um tostãozinho ali por trás e não foi falta, mano. Se passa essa bola, hein. É caixa. Ah, bateu em cima do goleiro, Fred. Em cima do goleirão. Aí não dá. Boa. Neymar fez fila. Aí é o segundo dele. Neymar Júnior. O artilheiro do nosso time, mano. O artilheiro. Artilheiro nato aí. Segundo gol dele na partida. Fez fila. Fez um trenzinho ali na grande área. Atirei Felipe Luiz. Boa. Gabriel Martinelli. Vocês podem ver que eu não uso muito a marcação dupla, né. Eu não costumo usar muito a marcação dupla, não. Só em caso de extrema necessidade. Tem gente que usa praticamente o jogo inteiro a marcação dupla e deixa eu... Deixa a marcação aí toda aberta. Eita. Passe horroroso que eu dei ali com o Candreva. Impedido. Ah, se não fosse, hein. Ah, mas tava bem impedido. Minha zaga saiu na hora certa. Puxei pro lado errado. Vamos, Candreva. Ah, eu vou ter que puxar a marcação dupla. Pui, ó. Que isso? Nossa, mano. Quase entregamos a paçoca ali. Ah, não. Assim não, né. Saída de bola errada de novo. Mas o cara aí vacilou também. Podem ver que todo tiro de meta, cobrança aí de... De coisa, sempre chuto pra frente, porque o Fred, ele... Ele tem um jogo aéreo muito bom. Então, normalmente, ele ganha um jogo aéreo. Mano, eu tô muito lento. Tô vacilando aqui na saída de bola. Olha, vacilei de novo. Quadrado. Candreva, vamos calmar. Candreva partiu. Bora. Fred partiu. Bora. Ah, saiu o goleiro. Adiantou. Tava pintando aí mais um contra-ataque fulminante aí. Nossa. Gabriel Martinelli. Agora o Fred tá na área, hein. Agora o Fred tá na área, mas ele... Ah, toquei muito fraco, mano. Não, era pra ter levantado mais forte. Aí, marcação dupla. Deu certo. E o pivozão do Fred, hein. O Fred faz muito bem essa jogada. Falta, 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 falta. Neymar. Quase o terceiro, hein. Esse é o hat-trick do Neymar. Valeu, valeu, valeu. 2x0. Primeiro tempo aí. Time tá bom, time tá bom. Time tá maneiro, mano. Ó, vacilo. Ó, vacilo. Entreguei. Puiol. Tira. Tira daí, viado. Que isso. Quer me matar do coração. Boa, Neymar. O cara travou bem na hora. Ó o jogo de corpo do campo, meu. Simétrico, cara. Boa, vamos lá, Neymar. Boa jogada. Caraca, mano. O juiz não marca uma falta pra mim, viado. Minha saída de bola aqui que tá... Que eu tô pecando um pouco. Um pouco. Quase todos o cara conseguiu me tirar, né. Gabriel Martinelli. Quase, hein. Mais uma jogada bonita. Tô errando demais, cara. Tô errando demais aqui na saída de bola, velho. A saída aqui atrás. Boa. Agora foi ele, hein. Ah, não, mano. Aí, lerdou. Boa, goleirão. Vamos voltar aqui. Tocar lá. Vamos, Neymar. Ah, mano. Ele já tinha passado, cara. Quase levamos, hein. Esse 2x0 tá complicado, mano. Tá complicado. A gente precisa fazer o terceiro aí pra ter mais tranquilidade aí. Gol. Gol do nosso adversário aí. Já tava demorando até pra sair esse gol. Tô dando uns vacilos ali na defesa. Esse vacilo grotesco. Era pro Fred, mano. Era pro Fred pra fazer a triangulação bonitinho. Nossa, que esticada feia. Neymar. Mano, o goleiro deles... O goleiro do cara aí é bom. Neymar, de novo, goleiro. Toma. Não creio. Agora sim. Não, Fred, tu errou. Tu errou esse gol, velho. Cara, a gente podia ter matado a partida nesse lance, mano. O Fred errou na cara do gol. Sem goleiro, praticamente. O goleiro já tava vendido no lance, mano. Tinha um minuto por tempo. E aí, dois a um, foi sofrido, mano. Foi sofrido. O Fred errou um gol feito ali, mano. Foi sofrido, mas... Valeu, valeu, valeu o jogo. Ganhamos aí de dois a um. Mais uma vitória pra conta aí. Então, é isso aí, mano. Essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E... Se inscreva no canal aí, se ainda não for inscrito. Vai rolar vídeo aí toda semana aí de futebol. Assim que começar a Season 1, né, mano. Então, vamos... Vamos pra primeira temporada. Vamos tentar começar com tudo aí. E ver se a gente consegue pegar um ranking bom aí. De... De largada, né. Que eu não sei como é que vai ser aí a... Ah... Não sei como vai ser o nivelamento aí das divisões. Mas... A gente tá preparado, mano. Tô preparado aí pra começar, velho. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. E deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do game aí, manos. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.